Apesar de não ter registrado casos de gripe aviária, o governo de Minas Gerais criou o Comitê Extraordinário de Prevenção e Enfrentamento à Influenza Aviária de Alta Patogenicidade. O objetivo é definir medidas de prevenção à chegada do vírus no Estado. Conforme o decreto, as medidas de proteção devem ser pensadas para preservar o desenvolvimento econômico e social do Estado, garantindo a defesa sanitária e zoosanitária, além do abastecimento e segurança alimentar e bem-estar animal. O Comitê deverá promover ações de caráter informativo e orientado à população, municípios e setores produtivos. Até o momento, o Ministério da Agricultura e Pecuária registrou 64 focos de gripe aviária, concentrados nos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Os casos foram registrados em aves silvestres e em apenas duas de subsistência. Portanto, não há registro de contaminação em aves comerciais. Por isso, o Ministério ressalta que o consumo da carne de aves e ovos continua seguro no país. Em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, tem ampliado ações de vigilância em granjas avícolas, além do aumento de cadastros e fiscalizações em granjas de subsistência. Coleta de material para investigação da doença e divulgação de informações à população.